Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 23 de abril, e começa agora mais um programa Conecta ao vivo aqui pela TV da Assembleia Legislativa, hoje com o resumo dos principais assuntos que estiveram em debate no parlamento catarinense nessa semana que se passou. Eu sou a jornalista Daniela Legas e aqui comigo está a também jornalista Gisele Dalpiaz. Bom dia, Gi. Bom dia, Dani, bom dia a você que nos acompanha aqui na programação da TV da Assembleia Legislativa. Bom, nós começamos o programa de hoje falando então sobre alguns assuntos que foram tratados ontem na sessão plenária aqui da Assembleia Legislativa. Um deles foi alguns deputados, eles fizeram algumas críticas sobre o sistema de progressão de carreira na polícia militar, né Gi? O deputado Kennedy Nunes, por exemplo, ele abriu os debates lembrando que agora, no início de maio, é um dia tradicionalmente, geralmente é uma data em que é feita a promoção desses policiais militares e ele criticou o fato de que nessa próxima promoção vão ter muito mais oficiais promovidos do que praças. É isso, Gi, explica um pouquinho mais pra gente. Isso mesmo. O deputado destacou que dia 5 de maio é uma data esperada tradicionalmente na polícia militar e é quando ocorrem então as condecorações e a promoção dos policiais. E aí o que o deputado chamou atenção é que nesse ano serão 128 oficiais que serão promovidos e apenas 27 praças. E aí o deputado questiona do porquê de um número tão inferior, sendo que os praças é que são considerados a base da pirâmide, né? Então o deputado usou a tribuna, chamou atenção e a gente separou um trechinho desse pronunciamento dele pra você acompanhar. Os nossos praças estão esgotados e quando se tem um comando que prefere fazer dessa forma, privilegiando somente os oficiais e tocando o pé nos praças, é motivo sim de termos uma mudança. E a mudança que eu quero propor aqui não é só do comando da polícia militar, que isso já deveria ter sido feito há muito tempo. Nós precisamos, deputados, estarmos discutindo aqui um plano de carreira com gatilhos como existe no oficial, nos oficiais para os praças. É preciso a gente trazer esse debate aqui. Como a gente falou, não só o deputado Kenin de Nunes tratou dessa questão, dessa temática aqui no plenário, na sessão de ontem, mas também o deputado sargento Lima, ele destacou sobre um projeto que está em tramitação aqui na Assembleia Legislativa e que prevê a criação de uma comissão mista para tratar do plano de carreira dos policiais militares. Esse projeto está em tramitação na Casa, já passou pela Comissão de Constituição de Justiça e de Finanças e atualmente está na Comissão de Mérito, que é a Comissão de Segurança Pública. E se aprovado então, haverá a formação dessa comissão que vai tratar desse plano de carreira dos policiais militares. Vamos ouvir também o que o deputado falou. Eu já prefiro não falar mais, quero aguardar agora a criação da comissão mista, que vai trabalhar a questão das praças ali e com certeza, com a ajuda de Deus e com o trabalho aí da Casa, com a ajuda dos meus colegas deputados, nós todos ali, ombro a ombro, ninguém à frente um do outro, nós vamos construir aí uma realidade diferente para as promoções aí das praças do Estado de Santa Catarina. Bom, um outro assunto que também gerou debate entre os deputados estaduais na sessão plenária de ontem foi com relação a melhorias na infraestrutura aqui do Estado para viabilizar a questão das agroindústrias, né? O que o Estado pode fazer para melhorar a infraestrutura, a logística, para ajudar esse setor da agroindústria, que é um setor tão importante para Santa Catarina, que é responsável pela questão, essa parte da agroindústria, principalmente no oeste, digamos assim, é uma economia, é muito urgente, muito forte, né? Então, o deputado Maci Sopelsa, do MDB, trouxe esse assunto a plenário, né, Gi? Isso, isso. Ele demonstrou preocupação com relação à falta de investimentos em infraestrutura, principalmente em ferrovias e hidrovias, o que pode representar um aumento no custo da saca do milho, que serve de alimento para os animais que são criados lá na região. Então, o deputado chamou atenção, ele inclusive falou que há uma tentativa de trazer o milho dos Estados Unidos com um custo de 104 reais a saca. E aí, ele está preocupado que isso pode interferir na comercialização do produto, né, da agroindústria e interferir num setor que, como a gente falou, é tão representativo no Estado, tão importante em Santa Catarina. Lembrando que Santa Catarina é um líder nacional, por exemplo, na produção de suínos e aves, por isso que esse assunto também é tão importante, né? E a gente deve conversar com o deputado nos próximos dias, porque ele está acompanhando essa questão, ele sempre foi muito envolvido com essa temática, foi secretário de Estado da Agricultura e a gente deve trazer mais informações com relação a essa preocupação e esse acompanhamento do deputado. Tá certo. Bom, vamos falar agora então da reunião conjunta que teve ontem entre as comissões de finanças e também a comissão de educação. Foi uma reunião extraordinária, que essas comissões se reuniram conjuntamente para tratar sobre um projeto de lei que foi trazido aqui na Assembleia Legislativa pelo governo do Estado e esse projeto, ele institui o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais de Educação. Esse projeto, ele está em regime de urgência aqui na Assembleia Legislativa, né, Gi? Isso mesmo. Inclusive, os deputados criticaram muito a demora para esse projeto vir para a Assembleia Legislativa. É um projeto do governo do Estado, né, já deveria ter tramitado a previsão de que esse conselho fosse definido em março ainda e então agora é que os deputados estão dando celeridade, mas claro que aqui tem todo um trâmite na Assembleia Legislativa, né? Então tem que tramitar nas comissões, mas nesse caso, para garantir a celeridade, os deputados usam de alguns mecanismos, como foi o que aconteceu ontem, a realização de uma reunião extraordinária entre duas comissões, a Comissão de Finanças e de Educação, para dar então celeridade na tramitação desse projeto e garantir que ele passe o quanto antes em plenário para que isso seja implementado. É uma formação de uma comissão, né, relacionada, vinculada à questão do Fundeb. É um conselho, né, um conselho que vai fiscalizar como é que o dinheiro do Fundeb está sendo usado aqui em Santa Catarina, né? Isso mesmo, e aí essa proposta recebeu emenda, né, uma das questões levantadas pela deputada Luciane Carminati, que foi a relatora desse projeto, com relação às reuniões dessa comissão, que haveria na proposta original a previsão de uma reunião trimestral, e aí a deputada defende que sejam realizadas reuniões mensais ou quando necessidade de convocação pelo presidente, né, e pelo fato de receber essa emenda, então essa proposta volta para a Comissão de Constituição e Justiça, que deve fazer análise também, para ver se acolhe a emenda ou não, para então a proposta seguir para a votação no plenário. A deputada Luciane Carminati do PT, ela é a presidente da Comissão de Educação, e ela foi a relatora desse projeto de lei, tanto na Comissão de Educação, como na Comissão de Finanças, ela é membro das duas comissões, né? Porque ela é, ela integra também a Comissão de Finanças. Só mais uma informação com relação a isso, esse conselho, ele deve ser composto por 17 membros, né, entre eles representantes da Secretaria de Educação, da Secretaria da Fazenda, do Conselho Estadual de Educação, da União dos Dirigentes Municipais de Educação, também tem pais de alunos, então é um conselho de, com bastante representatividade, né? Sim, sim. Bom, a gente pegou uma falinha, então, da deputada Luciane Carminati, né, que foi a relatora, então, desses projetos de lei aprovados ontem, vamos ouvir desse projeto de lei aprovado ontem, vamos ouvir, então, o que disse a deputada. Na lei federal diz que reunir-se-á, no mínimo, trimestralmente, ou por convocação do seu presidente, ou seja, a cada três meses, no mínimo. Quer dizer o seguinte, aqui em Santa Catarina, eu estou propondo, e é um debate que estamos fazendo em todos os estados, que como o Fundeb tem novos critérios e nova regulamentação, nós entendemos que é preciso que haja reunião mensal, não há impeditivo do ponto de vista da legislação federal. Bom, vamos agora, então, ver os destaques nas nossas redes sociais, aqui da Assembleia Legislativa. Estamos hoje com o Rony, Rony Ramos, trazendo, então, quais são esses destaques, Rony? Olá, meninas, você que nos acompanha. A gente tem uma discussão aqui no país sobre os municípios com menos de 5 mil habitantes, uma discussão que também já teve repercussão aqui na Assembleia Legislativa, já que a gente tem uma comissão de assuntos municipais. E o nosso destaque hoje é um post do deputado Nazareno Martins, é um deputado aqui de primeiro mandato da região da Grande Florianópolis, que ele se posiciona contra essa medida, que são várias propostas que estão tramitando no Congresso Nacional para a extinção dessas cidades. Só aqui em Santa Catarina, são 104 cidades que podem ser extintas. Na verdade, para que elas pudessem se emancipar, já houve um forte apelo das comunidades. São cidades com menos habitantes, porém, elas também contribuem com impostos e tal para o bolo do Pacto Federativo. E o deputado Nazareno, ele se posiciona contra, você pode acompanhar lá no Instagram dele, arroba deputado Nazareno, que ele dá os motivos e explica aí um pouco também essas propostas que estão tramitando, que estão tramitando lá no Congresso Nacional. Se você mora aí numa pequena cidade, com menos de 5 mil habitantes, fique ligado, acompanhe lá o trabalho do deputado Nazareno, que ao lado de vários outros colegas aqui, estão aí nessa luta para que o governo federal não leve essa ideia adiante. Então, confira lá o post do deputado Nazareno Martins e daqui a pouco eu volto com mais novidades aí nas redes sociais da LESC. Tá certo. Muito obrigada, Rony. Então, volta daqui a pouco com mais informações das redes sociais. E outro assunto também que entrou em debate essa semana, como não podia ser diferente, que é um assunto que ainda rende bastante debate, foi a questão da Covid-19, do coronavírus aqui em Santa Catarina. Dois deputados, a deputada Ada De Luca e o deputado Volney Weber, ambos do MDB, eles sugeriram que o governo do Estado se preocupe com aqueles pacientes que tiveram a Covid-19 e que ficaram com sequelas por causa da doença. Por isso, eles sugeriram que o governo crie um centro de atendimento a essas pessoas. É isso mesmo, Gia? Isso mesmo, Dani. Esse assunto já foi trazido lá atrás pela deputada Ada De Luca, numa reunião realizada pela Comissão de Saúde, com a participação do Conselho Nacional, do representante do Conselho Nacional, dois secretários de saúde. E a deputada enfatizou que ela já está olhando lá para frente, pensando justamente nessa questão das sequelas pós-Covid. Então, a deputada defende que haja um acompanhamento desses pacientes e que o Estado se prepare, planeje ações efetivas. A deputada até criticou com relação à situação atual da pandemia, falando da falta de planejamento. Então, ela defende que já haja uma definição, um plano de ações para o acompanhamento desses pacientes. E ela, inclusive, falou de uma iniciativa aqui da Assembleia Legislativa, de um grupo de trabalho para tratar exclusivamente dessa questão. Vamos ver o que a deputada falou? Eu estou em outra campanha. Eu estou nas sequelas do pós-Covid, que não são poucas. Para ver se, pelo menos para isso, se faz planejamento. Estamos trabalhando para que seja proporcionado ao cidadão catarinense um protocolo da pós-Covid, que ficaram com sequelas. Para esse objetivo foi instituído um grupo de trabalho aí na nossa Assembleia Legislativa, por meio desta comissão e o seu presidente também, que foi designada coordenadora. Nosso objetivo não é gerar custos e nem sobrecarga ao Estado. Nós vamos organizar a estrutura já existente, oferecer apoio ao cidadão. Então, esse assunto voltou em destaque nessa semana que passou. O deputado Volney Weber, ele reforçou a importância da criação, defende a criação de um centro de referência pós-Covid e sugeriu que o governo do Estado implante, então, essa estrutura para dar suporte aos pacientes que tiveram a Covid-19, que agora estão sofrendo com sequelas. Vamos acompanhar o que o deputado falou. Elas precisam, inclusive pessoas com baixa renda, com dificuldade financeira, elas precisam ter uma atenção pós-Covid para fazer com que tenham acompanhamento médico, tenha todo um acompanhamento por um certo período para ir verificando o que mais ele causou que ainda está escondido, porque dia após dia vai aparecendo uma complicação. Bom, lembrando que esse assunto é importante porque já existem estudos de casos efetivos de pessoas que se contaminaram com a Covid-19 e que tiveram sequelas muito tempo depois ainda, precisaram de fisioterapia, ainda estão precisando, né? Muitas sequelas, por exemplo, às vezes na questão pulmonar, na questão da fala, da respiração. Então, por isso que tem que se preocupar, né? O quanto antes a respeito desse assunto. Exatamente. Bom, vamos voltar agora com a participação das redes sociais. O Rony está aqui de volta. Rony, hoje, sexta-feira, dia de podcast da Rádio da Assembleia Legislativa, né? Que outros assuntos também, além do podcast, tu traz para a gente. Exatamente. A gente está lá também no Spotify e nos principais tocadores de áudio. Você que gosta aí de estar ligado através de áudios, né? São vários podcasts aí que estão rolando no Brasil e a Assembleia Legislativa já há um tempo vem produzindo o podcast Redação Final, a equipe da rádio, junto com outros colegas aqui da redação, que fazem esse conteúdo também que ele aprofunda os debates aqui na Assembleia Legislativa. Então, toda sexta-feira, por volta aí das 13h, 13h30, você já pode procurar lá no Spotify, no Anchor, no Google também. A gente também tem o conteúdo no site da Assembleia Legislativa. E falando em acompanhar as redes sociais, o pessoal ligado aqui no Conecta, né? Tanto pelo Facebook quanto no YouTube. A gente tem um público bem legal que está crescendo no YouTube. e a gente está com uma novidade no nosso canal que são as salas de ao vivo, né? Então, a gente tem algumas comissões trabalhando em paralelo aqui na Assembleia. Por exemplo, enquanto está rolando a CCJ, pode ser que esteja rolando também a Comissão de Economia que ambas vão estar tratando dos principais projetos de lei que tramitam aqui. Então, você agora vai ter a opção de acompanhar o vivo que você quiser assistir, né? Principalmente terças e quartas e quintas que a gente tem uma movimentação maior parlamentar aqui. Então, você pode acessar lá o YouTube. Se você não se inscreveu ainda, vai lá, ativa o sininho que você vai ser notificado aí dos vivos da Assembleia. É bem fácil. Porque além do público em geral, tem muitos representantes, pessoas ligadas às temáticas, saúde, educação, segurança, que querem fazer o acompanhamento dessas discussões, que são momentos muito importantes, tomadas de decisões, votação de projetos. Então, tem esse mecanismo para acompanhar. Não tem prejuízo, acompanha na íntegra as atividades. Isso. É o arroba Assembleia SC. E também vale lembrar que a gente tem as nossas playlists ali no YouTube, no nosso canal, que você pode depois, né? Se não conseguiu acompanhar ao vivo, a gente corta aí os conteúdos, né? E depois separa por temática. E também reportagens especiais produzidas pela equipe da TVA. Então, eu convido você a acessar nossas redes. E hoje, em especial, nosso recado foi para o canal do YouTube na Assembleia Legislativa. A gente está aí quase com 35 mil inscritos já. Somos um dos principais canais de TV Legislativa aqui do país. Que produz conteúdo de qualidade e informa todos os catarinenses sobre os principais assuntos aqui da Alesc. Com responsabilidade sempre. É isso aí, meninas. Está certo. Muito obrigada, Rony. Então, não deixe de acessar nossas redes sociais, principalmente o YouTube, que o Rony acabou de falar. Mas também estamos presentes em outras redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, arroba Assembleia SC. Entre lá, participe. Dê a sua opinião sobre projetos de lei que estão em tramitação da Assembleia Legislativa. E fique por dentro de tudo que acontece aqui no Parlamento Catarinense. Bom, nós também agora falamos, então, sobre um programa aqui da TV da Assembleia Legislativa que estreou essa semana, que foi o Fala Deputado com o deputado Maurício Scudillac, né, Gi? Exato. Falando em conteúdos, a TV da Assembleia Legislativa estreou o novo formato do programa Fala Deputado. A gente já entrevistou a deputada Marlene Fengler, deputada Paulinha. E agora, na edição desta semana, você pode acompanhar uma entrevista com o deputado Maurício Scudillac, o jornalista Gutierrez Baron, da TV da Assembleia Legislativa. Conversou com o parlamentar, que tem uma atuação forte, principalmente na área da segurança pública. E o deputado falou sobre a preocupação com esse setor, sobre os projetos que ele tem em tramitação aqui na Assembleia Legislativa. E não poderia ser diferente também sobre a opinião dele nas ações de enfrentamento à pandemia da Covid-19. Então, esse conteúdo já está disponível nas nossas plataformas. Não deixe de acompanhar Fala Deputado agora numa versão mais curta, mais dinâmica, mas não menos importante, trazendo conteúdo para vocês acompanharem a atuação dos parlamentares aqui na Assembleia Legislativa. E antes de encerrar, a gente tem informação nova com relação ao processo de impeachment. Isso mesmo, Gima. Informação que saiu ontem, no final da tarde, o presidente do Tribunal de Julgamento, o desembargador Ricardo Hesler, que é do Tribunal de Justiça, ele marcou a data do julgamento final do processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés da Silva, relacionada àquela questão dos respiradores, da compra dos 200 respiradores por 33 milhões de reais e sem a garantia de entrega, que não foram entregues. Então, a data do julgamento foi marcada para o dia 7 de maio, que é uma sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã. É nesse dia que, então, os membros, são 10 membros, 5 desembargadores e 5 deputados estaduais, eles vão se reunir novamente por videoconferência, por causa da pandemia ainda, para daí decidir definitivamente, então, nessa questão do pedido de impeachment. Se houve uma participação do governador ou não. Se houve mesmo, se o governador é culpado ou não no caso, né? Essa questão dos respiradores, que daí, então, eles vão julgar. E para o impeachment ser efetivado, são necessários 7 votos, então, a favor do impeachment, dos 10 participantes, né? Se foram, então, 7 votos a favor, o deputado, desculpa, o governador, é afastado de vez e a governadora, e a, hoje, governadora interina, né? Daniela Raimenda ia assumir definitivamente. Então, não esqueça, dia 7 de maio, às 9 horas da manhã, com transmissão ao vivo aqui pela TV da Assembleia Legislativa. Exatamente, com cobertura também em todos os nossos veículos, trazendo as informações sobre o resultado desse tribunal de julgamento. É, isso mesmo, muito importante, hein? Não deixe de acompanhar, tá? Bom, Conecta de hoje vai ficando por aqui, agradecemos a sua companhia e tenha um bom dia. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.